Começo novamente, ministro, se vossa excelência quiser discutir sobre corrupção, eu convoco vossa excelência, nós vamos falar sobre o Tietê, que vossa excelência está denunciado pelo Ministério Público, ok? Mas não é esse o assunto que vossa excelência veio aqui, vossa excelência veio para responder ao povo brasileiro. Então, eu peço respeito ao Congresso Nacional e à Câmara de Deputados. Se alguns não têm respeito e acham que a ato institucional número 5 é melhor, não é o caso do Congresso Nacional. Então, por favor, faça favor de responder aos deputados o que foi o senhor aqui convidado, porque poderia ser convocado para vir. Não adianta tentar fazer guerra ideológica com um problema ambiental sério para o povo brasileiro, especialmente para o povo nordestino. Então, não adianta ficar fazendo guerra ideológica se o óleo é bolivariano, se ele é comunista, se ele é socialista, se ele é fascista. Tem um problema sério que precisa ser resolvido. E vossa excelência e o presidente Bolsonaro, que aliás tem uma mente doentia para a guerra, ficam achando que tudo é guerra ideológica. Então, demoram e muito a responder os problemas brasileiros. Demoraram a responder a Amazônia, que queimava. Depois nós fomos saber que queimava criminosamente, como ficou provado. Agora o óleo, vossa excelência diz, o óleo é venezuelano. Isso diz o presidente que não era problema do povo brasileiro. Claro que era problema do povo brasileiro. Depois o vossa excelência julgou a culpa no Greenpeace, em vez de agir. O Greenpeace foi o culpado? É a primeira pergunta. O senhor repete aqui que o Greenpeace foi o culpado por derramar óleo ao fazer essa guerra ideológica que o vossa excelência fez, ao invés de resolver o problema? Ou é o presidente Bolsonaro que não gosta dos nordestinos? Que disse claramente para não atender os governadores do Nordeste? Todos se lembram disso. Para não atender os Paraíbas. E o pior dele era do Maranhão. Me parece um pouco isso, um descaso com o povo nordestino. E aí vem aqui fazer guerra política ideológica, ao invés de responder aquilo que é essencial, o que vai ser feito, quais os problemas. A deputada Jandira fez uma série de perguntas. Vossa excelência fez ataque a quem quis, ao invés de fazer um debate do ponto de vista concreto do que está acontecendo. Se as pessoas podem ir ao Nordeste, se este óleo, ele é prejudicial à saúde, como está sendo dito. Enfim, eu pediria, vossa excelência, que se ativesse ao tema que nós estamos debatendo, ao invés de tentar fazer guerra política ideológica. Se for para existir corrupção, por exemplo, o senhor poderia me responder também onde está o Queiroz. O senhor está preocupado com o Queiroz? O senhor está preocupado. O senhor está preocupado. Claro. Nós estamos preocupados, porque isto, nitidamente, tem pontos aí que são fundamentais. Mas se é esse o debate que você quer fazer, nós estamos dispostos a fazer também, mas no momento para existir esse tema. Então eu pediria, vossa excelência, que respondesse as palavras e as perguntas da deputada Jandira com respeito a esse parlamento. Muito obrigado.